Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, eu já quero começar esse DariVlog de hoje mostrando pra vocês essa caixa que chegou pra mim ontem, meus amores. É isso mesmo. Quem mandou pra gente foi a Kikola, meus amores. Nessa caixa estão os nossos papéis de parede, os nossos quadrinhos para a nossa cozinha nova. E eu vou estar mostrando pra vocês hoje. Lembrando que essa caixa chegou ontem à tarde e eu segurei toda a minha ansiedade pra abrir essa caixa junto com vocês. Porque eu sei que vocês também estão muito ansiosos pra ver nosso papel de parede, pra ver a cor, pra ver tudo. Então, bora abrir essa caixa junto comigo! Antes de mostrar o papel de parede, eu queria mostrar uma coisa pra vocês, meus amores. Como que a empresa Kikola mandou os nossos papéis de parede, nossos quadrinhos bem embalados, gente. Isso eu acho muito importante de uma empresa, porque protege todo o nosso material, protege toda a nossa compra. Olha só que legal! Veio bem embalado mesmo, ó. E agora, então, eu quero mostrar pra vocês o nosso papel de parede. Olha só, gente, que linda essa cor que a gente escolheu. A gente foi no cinza e amarelo, como eu tinha dito pra vocês, ó. Vou mostrar aqui com detalhes pra vocês, ó. Eu abri aqui um pouco só pra vocês terem ideia da cor. Antes do Reginaldo colocar lá na parede. Aí veio essa espátula aqui, né, que é pra ele colocar direitinho, já veio certinho, ó. Que legal! A gente precisou de três rolos, gente. Foi a quantidade suficiente pra colocar lá na nossa cozinha. E aqui foram os três quadrinhos que eu escolhi lá no site da Kikola, gente. Olha só que legal! Paz, amor e batata frita. Eu escolhi aquele azulzinho ali de cupcake. E esse aqui, gente, olha só que legal. Eu amo cozinhar. Olha só que lindo que ficou os três. E eu queria agradecer a Kikola por ter mandado todos esses mimos para a nossa cozinha. Eu quero agradecer mesmo de coração. Gente, eu super recomendo essa loja pra vocês. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. Pra você tá dando uma olhada, pra você tá dando uma conferida nos produtos deles. E se vocês for fazer a sua compra e usar o nosso cupom de desconto, você também vai ter um super desconto. Que eu vou deixar o cupom aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deu uma passadinha lá? Sim, ou eles no Instagram também, tá, gente? Reginaldo, você pode fugir, mas você não pode se esconder. O que você quer? Hoje ainda, amor, você tem que ir lá, colocar o papel de parede. Você tem que pintar a parede da cozinha. Você vai colocar todos os quadrinhos hoje. Me explica por que as mulheres são tão ansiosas assim. Deixa aí no comentário, por que vocês são tão ansiosas? Não tem como você esperar pra amanhã, não? Não, claro que não. Não se pode deixar pra amanhã, o que se pode fazer hoje, gente. E aí, ele vai pintar. E mesmo se você tenta não secar, a gente vai esperar até meia-noite, né? Vamos colocar esses quadrinhos hoje, amor. Olha, mas não seca, sim. Claro que seca até meia-noite, é o dia ainda, meu querido. Vai dar tempo sim, gente, eu vou colocar. Aí, vamos logo, vamos logo, porque eu tô ansiosa. Então, vamos, vai, colocar esse papel de parede aí, vamos pintar. E você, não vai dar oi não, menina? Fala oi. Oi, família, a gente, tu logo de si. Ah, minha, 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 que você tá fazendo? Você tá muito linda, sabia? Dá oi. Não quer deixar pra amanhã, não? Não, amor, hoje, amor, hoje. Hoje eu tô aqui, ó, brincando com ela, vou ter que... Fazer um filme com ela, né, amor? Né, mamãe? Então, bora lá, vai. Vamos lá. Vocês também estão ansiosos, né? Eu sei que vocês, mulherada, estão tudo ansiosas. Pra ver a cozinha. Pra ver a cozinha da Anne, como vai ficar, né? Então, bora, bora, bora. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go Don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up No, I don't wanna wake up I don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without You I wouldn't know what to Oh, you know, oh, you know, oh, you know I wouldn't know what to do Gente, olha quem veio ajudar o papai a colocar o papel de parede Com uma banana na mão Falei, eu tava dormindo Mas eu falei, eu vou ajudar Eu tenho que acordar pra ajudar E eu vim comendo uma banana Então Ela cai, mas ela não larga a banana Deixa a mãe ver a sua banana 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 Boa Olha seu colchãozinho Deve lá no seu colchãozinho Não Você tava dormindo Deixa a mãe ver a banana Dá um pedaço da banana pra mãe Não Ai, obrigada Dá um pedaço Dá um pedaço da sua banana Ah Ela me enganou O amor do original Já está no terceiro rolo Ele disse pra mim Que achava que era fácil É muito recorte Essa parede, gente Ela tem muito recorte Por causa da porta e da janela Então dá um pouquinho mais de trabalho Pra formatar ali o desenho Colocar no desenho certinho Tem que fazer devagarzinho Mas, gente Olha a diferença que já deu na cozinha Já deu outra cara na cozinha Meus amores O Reginaldo está finalizando ali É a última parte? Última parte Ai, gente Última parte Graças a Deus Ah, mas ainda tem que pintar Tem que pintar ali ainda Mas, gente Tá muito linda Eu vou esperar ele finalizar Pra eu me mostrar pra vocês Certinho como que tá ficando Tá muito lindo mesmo Eu tô apaixonada por essa cor Olha só, gente A diferença que já deu na minha cozinha Meus amores Olha só como que ficou o papel de parede Eu tô apaixonada nessa cor, gente Olha só os detalhes Tô apaixonada mesmo nessa cor O Reginaldo, ele já colocou aqui as tampinhas Que precisou tirar Ele já colocou as tampinhas Agora ele vai colocar a persiana de novo no lugar Quero saber como que vai ficar com a persiana Vai ficar muito lindo Mas a gente queria falar pra vocês Que a gente vai ficar devendo pra vocês Dessa vez Essa parede Por quê? Vou explicar pra vocês A gente vai precisar sair Quem lembra daquele vídeo do Masterchef Então a gente tá devendo a rodada do Burger King Lá pra Mari e pro Ilha Então a gente vai ter que ir lá hoje Pra gente, né Fazer o nosso papel, né A gente perdeu A gente vai ter que pagar, né Então você Se você não viu o vídeo do Masterchef Vou deixar o link aqui na descrição Pra você tá indo ver Pra você entender Do que que eu tô falando Então daqui a pouco A gente vai ter que ir lá No Burger King Pra gente comer o Burger King Pra gente pagar a rodada do Burger King Tá bom? Então essa parede Eu vou deixar para o próximo vídeo Depois eu vou pintar ela Pra gente colocar os quadrinhos Tá bom, gente? E agora então Ele vai colocar a minha persiana In your eyes Wish you could see the things I see I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without Meus amores Como vocês perceberam Eu vou ter que pagar aquela Aquela prova, né? Que eu fiz lá do Masterchef, né? O William ganhou Então eu vou ter que pagar O Burger King Pra todo mundo, né? Gente, deixa eu só falar Uma coisa pra vocês O meu irmão Ele foi lá fazer umas coisas No interior Resolver umas coisas lá no interior Mas logo ele tá de volta Pra cá, tá? E minha avó Como tá frio Ela não quis sair Debaixo do cobertor Mas eu vou levar o lanchinho pra ela Vou levar um Burger King Pra ela, tá? E eu vou pagar o lanche pra vocês Pra vocês não falarem Que eu não... Aposta é aposta Que aposta é aposta Então eu tenho que cumprir a aposta Não é não? É verdade Então vamos lá Que eu vou pagar o lanche pra eles, né? Bora! Eu vou pagar o lanche pra eles Estou levando aqui, gente As coroas para os ganhadores Aqui estão as coroas Para os três ganhadores Fiquem à vontade em colocar Podem colocar Aí sim, hein? Agora eu vou comunicar a vocês Que eu vou escolher o lanche de vocês, tá bom? Gente, tá tudo mais gostoso Tem um ovo agora Que tem acho que três ou quatro carnes Ah, é? Aquele que é três por R$19,90? Não Eu vou escolher O William Não entra agora O William Estão dignos para os ganhadores E a Laurinha não para, gente Precisa disso tudo? Precisa, moça São os reis, os ganhadores, né? Vai ter revanche, viu? Vai ter revanche Eles são a família real hoje A família real Mário e Teles real A Laurinha quer um A Laurinha quer um Mas ela não é a ganhadora Meus amores, olha aqui Pra você, Mário Pra você, Mário Olha isso, meu Chapado Agora você quer fazer a pó, gente? Bora comer Pessoal Depois de comer aquele Burger King Que eu mereci Olha só o que eu vou fazer, gente O que é isso? Sambando na cara do inimigo A Laurinha quer um O que é isso?